E um atropelamento terminou com a morte de uma senhora de 78 anos durante a noite de ontem lá no centro de Catanduvas. O veículo envolvido nesse atropelamento é uma caminhonete, uma S10 também, com placas da cidade de Catanduvas. Ainda não se tem mais informações sobre o que ocasionou esse acidente. Infelizmente, essa senhora de 78 anos foi perder a vida atropelada por um carro lá na querida cidade de Catanduvas.